RKA4JL – Olá, pessoal! Tudo bem? Na última série de vídeos, temos falado sobre a rotação, onde temos o campo vetorial bidimensional v definido com as funções componentes p e q. E também foi dito que a rotação bidimensional dessa função v te dá uma nova função que também pega as entradas x e y e sua fórmula é a derivada parcial de q em relação a x menos a derivada parcial de p em relação a y. E eu realmente espero que isso seja além de simplesmente uma fórmula para você e você realmente tenha conseguido entender como isso representa a rotação de um fluido em duas dimensões. Mas o que iremos mostrar dessa vez é como a visão para essa fórmula talvez seja simplificada até demais. Pois, por exemplo, se olharmos neste ponto, a parcial q com o componente parcial x, pelo que foi dito anteriormente, q a partir de certo ponto inicia de maneira negativa, e então o componente de saída y seria negativo. E quando você move na direção x, vai a zero e depois fica positivo. E nesse cenário em particular, fica ao menos um pouco claro do porquê disso corresponder com uma rotação anti-horária no fluido. Mas isso, no final das contas, é somente uma situação bem específica, onde parcial q e parcial x, sendo positivo, poderia ficar desse jeito. Entretanto, em outro cenário, também poderia aparecer com q iniciando de forma positiva, e conforme move na direção x, vai se tornando mais e mais positivo. E, de acordo com a fórmula, isso deveria contribuir com a rotação positiva tanto quanto como nesse exemplo de redemoinho de rotação anti-horária. E para ilustrar o que isso iria parecer, ao darmos uma olhada no campo vetorial, focando ao centro, concordamos que esse é um exemplo nítido de um redemoinho com rotação anti-horária. E, caso sigamos o fluxo do fluido, ele realmente rotaciona em sentido anti-horário na região. Mas contrasta com esse aqui na direita, que não parece realmente uma rotação. Na verdade, parece que as partículas do fluido simplesmente estão passando por ele. Só que, na realidade, a rotação nessa região vai ser tão forte quanto nesta. E eu irei mostrar logo, logo para vocês isso com uma fórmula. Mas, primeiro, a imagem que você precisa ter agora é de uma roda com remos, que tem mais ou menos essa aparência. E, também, precisa visualizar a situação onde, caso essa roda fosse simplesmente jogada nesse fluxo, sairia voando por não ter o que segurar. Então, usando o seu polegar, você estaria segurando essa roda no fluxo. E, tendo essa imagem agora, vamos dizer que você está segurando isso para baixo, pressionando com o seu polegar, mas está livre para girar normalmente, você está liberando a rotação. E os vetores na sua esquerda estão apontando para cima, mas são mais fracos do que os vetores em sua direita, que também são maiores. Tendo toda essa situação com sua roda, quando você for usar a rotação fluida, segurando o seu polegar para baixo, mas deixando a roda girar livremente, irá rotacionar como aqui, o que ajuda muito para a visualização do exemplo. Em termos de fórmula, isso tudo é porque em uma situação como essa aqui, onde Q vai do negativo para zero e depois positivo, deve ser tratada como a mesma situação como essa, pelo menos no que se diz sobre a rotação bidimensional. Porque esse termo na fórmula da rotação bidimensional vai vir do mesmo jeito para qualquer um desses. E é curioso que a rotação não é algo que matemáticos e físicos chegaram tentando entender o fluxo de um fluido. Na verdade, eles encontraram esse termo como significativo a várias outras fórmulas e circunstâncias, e provavelmente foi o eletromagnetismo quem originou. E eles, ao tentarem entender essa fórmula, eles perceberam que isso poderia ter uma interpretação bem profunda no fluxo de um fluido, dando uma compreensão sobre o que está além dos símbolos. Então, agora vamos nesse exemplo, em termos de fórmula, que representa o campo vetorial. E, sendo bem franco, é uma fórmula bem direta. Então, P e Q, o componente X vai ser Y negativo, e o componente Y no Q é igual a X. Então, aplicamos a nossa fórmula de rotação bidimensional, aplicamos também a nossa parcial Q em relação a X, e, assim, temos a parcial desse segundo componente em relação a X, que é 1. E, desse modo, subtraímos a parcial P em relação a Y, onde aqui é um negativo, pois P é igual a Y negativo, e, assim, a rotação bidimensional é igual a 2, e, em específico, um 2 constante, que não depende de X ou Y, o que é bem atípico, já que, na maioria das vezes que você aplica a rotação bidimensional a um campo vetorial, você vai conseguir algum tipo de função de XY. Mas, o fato que isso é constante aqui nos diz que, quando olharmos no fluxo de fluido, no sentido de rotação, a fórmula de rotação vai nos dizer que a rotação que acontece ao redor do centro é tão forte quanto a suposta de acontecer aqui na direita, ou em qualquer lugar do plano para essa situação. Então, se estamos utilizando disto, e você imagina sua roda com remos no centro, evidentemente, ela estaria rotacionando tão rápido quanto a roda na direita. E você pode pensar, mas, poxa, pode ter mais força em um lado da rotação no nosso exemplo de roda. E, realmente, em um cenário real isso pode acontecer. No entanto, para auxílio de visualização, utilizamos isso como exemplo, justamente para ver o que a fórmula está representando, e, neste caso, uma rotação anti-horária bem nítida. E é importante entender o que mais a rotação bidimensional pode parecer, e o que mais essa fórmula pode estar representando. E é isso, pessoal! Espero que tenha aprendido, e até a próxima!